Não, a partir de setembro, eles vão me mandar, eu peguei todos esses, esses, esses folders, essas coisas, vou mandar pra eles, né, pra eles verem. Então aqui é grutas, então, sim. Aqui é grutas, é. Tá. Claro que fica. Olha, aqui é legal. Só o asfalto também, o seu prefeito tá meio relaxado, hein, sim. Aí pega direito aí. Ah, sobe aqui? É. Ah, olha, você tá do lado do prefeito. Vem, você pra cá. Vem que a tação. Pior que tem mesmo. Tem. Essas casinhas. Essas cerquinhas eu acho o máximo isso aqui. E aquele galinha, né, tá na praça. Porque o privilégio, ele segue 500, você sabe, com 500 lotes, ele segue até a outra ponta, né? Aqui vai ser, tá paralelo, né? Eu acho que vai ser, tá quase pertinho ali, né? É. Tá bem próximo. E agora? Vai vir aqui pra esquerda. Pra esquerda. Ó, o cemitério. Ah, tá, o cemitério ali. Mas você... A área aqui, que era desse camarada, é essa aqui, ó, nessa seca aqui, ó. Tá? Ó, isso aqui, ó. Aqui, ó, essa seca aqui. Ela seca ali. Ah, ela segue aqui, ó. Dessa aqui de cabeça abaixo. Então o lote é esse aqui? Não, não é o lote, é o terreno. Onde são os seus lotes aí... No meio, tá aí no meio, é isso? Tá nesse bolo aí, exatamente. Tá ali, entendeu? Ó, Gerlano, tudo bem? Dá pra você dar a volta aí, né? Ah, então aqui é a área que foi desmembrada, é isso? Exatamente. Agora eu vou ter, quando a gente voltar, eu vou passar ali na casa do camarada. Tá bom, tá bom, pode contratar. Tá joia. Tá certo, tá certinho, tá bom? E um daqueles funcionantes, Manoel ou Agostinho dos Reis, se eu não me engano. Entendi. E aí, qualquer coisa, pra acertar, vem com ele aí. E aí, ele vai saber melhor de mim aqui. Aqui é do mato, do ar, do mato. Então, pra onde começa? Dessa cerca pra cá, do mato pra cá, a gente segue aqui. E são uns 21 metros, é isso? Não, não. 50, se eu não me engano. Ah, que sai lá, ó, lá no fundo é natal, né? É, lá no fundo é natal. Alô. Oi. Tá certo agora, eu vim aqui perto e vim pra pôr, mas volto já. Tá bom. Tem o campo de... Eu vou ler google. Não dá pra pôr, mas... Tá certo agora? É agora. É agora eu vim aqui, lá é